e aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim só no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os filhotes do casal aqui ó dessa fêmea das claras com esse azulzinho aqui também ó filhotes estão quase independente que uns dez dias estarão no viveiro vou mostrar aqui pra vocês o pessoal aqui são os filhotes são quase todos aqui parecidos com a mãe ó todos são asas claro porque é o mais novinho em esse aqui é o todo bem parecido só tem um é parecido um pouco com o pai coloquei todos aqui na caixa para ficar melhor de vocês verem geralmente todos acredito que dentro de uns dez dias eles estarão já independente do viveiro quando eu posso atar eles no viveiro eu tenho que mostrar pra vocês esse é só mais um vídeo de hoje pessoal valeu até a próxima e aí e aí e aqui e aí e aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto